Você já ouviu falar sobre a grande tribulação? Olá meus queridos, nós estamos hoje na primeira meditação do tempo do advento. E eu quero junto com você acender a primeira vela, a vela do primeiro domingo da coroa do advento que funciona como um relógio. Vamos acender juntos? Ao acender a vela, sempre reze uma ave maria, faça uma pequena meditação, porque cada vela acesa, lembramos que o Senhor está para voltar. Mas eu gostaria de pegar com você o texto de São Lucas, capítulo 21, versículo 27. Nos diz assim, Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é certa. O próprio São Lucas, quando narra a ascensão do Senhor, e é ele que mais detalha a subida de Jesus aos céus, O próprio Jesus vai dizer, assim como estou indo para o Pai, um dia eu irei voltar. Amados, como nos preparar para este dia? E como saber se a vinda de Jesus está próxima? A Sagrada Escritura, os versículos anteriores a este que eu li, vai nos falar de um período de tribulação. O Catecismo da Igreja Católica também nos diz que antes da vinda definitiva de Jesus, a igreja passará por uma grande tribulação. Que grande tribulação é essa? Será um período onde vai surgir no mundo uma religião híbrida. Ou seja, o que é híbrido? É uma mistura. Onde parece que tudo é bom. Onde parece que tudo é a mesma coisa e se relativiza a fé. Um período onde a igreja será perseguida. E quando eu falo da igreja, eu lembro que a igreja é Cristo no mundo. Quando São Paulo se converteu, Jesus disse para ele, Paulo, Paulo, por que persegues a minha igreja? E na verdade Jesus estava ali diante de Paulo. Por que me persegues? Por que persegues a minha igreja? Uma vez que Jesus subiu aos céus, hoje a igreja é Cristo no mundo. A igreja realiza as mesmas obras que Cristo realizava. A igreja cura, a igreja prega, a igreja anuncia a boa nova do reino de Deus. Mas vamos lá. Diante desta tribulação, dos sofrimentos que a igreja passa, e hoje nós estamos passando por isso, por que se levantou no mundo um ódio que não se entende contra o cristianismo, contra a igreja, contra as instituições. Hoje tenta-se calar a igreja de qualquer forma. Tentam tirar os monumentos religiosos das praças públicas. São programas humorísticos que acabam blasfemando da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. São músicas que blasfemam de nosso Senhor. Percebam que algo está acontecendo e que não é normal. Parece que essa tribulação já começou. E diante disso nós temos que estar preparados para o retorno de Jesus, para o dia da vinda de nosso Senhor, onde Ele virá com poder e glória. A igreja chama o dia do Senhor, o dia que acontecerá o julgamento final, onde os bons e aqueles que são maus serão colocados todos diante do Senhor, onde será aberto o livro da vida. E o que estará sendo escrito de você? O que terá nesse livro da vida? Diante disso, é preciso se preparar. E como nos preparamos? Primeiro, com vida de oração. Segundo, se prepare conhecendo as Sagradas Escrituras. Terceiro, se prepare mudando comportamentos na tua vida. Procure ter uma vida moral reta. Ser bom no teu trabalho, com as pessoas que estão à tua volta, com teu esposo, com a tua esposa. Se é um sacerdote, que seja um bom sacerdote, reto na doutrina, que celebre piedosamente as Santas Missas. Se você é casado, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que reze com os teus filhos, que ensine a doutrina para os teus filhos. O tempo da grande tribulação é um tempo que nós temos que tomar conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecimento dos documentos da igreja, conhecimento do Conselho Vaticano II. É um tempo que nós devemos ganhar o maior número de almas. Por quê? Porque nós estamos esperando o Senhor. E quando Ele voltar, não dá para fazer mais nada. Quando nos preparar para isso? É agora. Não pode ser amanhã. Este é o Kairós. Nós estamos neste tempo Kairós, o tempo onde Deus toca o nosso tempo, o tempo Kronos. Portanto, devemos preparar o nosso coração e estar vigilantes para não pecar para fazermos a vontade de Deus. Eu gostaria de deixar você pensativo. E gostaria de te dar um propósito para que você possa viver durante esta semana. Então, pense o que fazer para você se preparar para a segunda e última vinda de Jesus? Se Ele voltasse hoje, como você estaria? Daqui a pouquinho, eu vou te falar do propósito de hoje. Mas espera um pouquinho. Antes, eu gostaria de te convidar para ser um bem feitor da fraternidade. para fazer com que esta obra de evangelização aconteça. Com que programas como este possam chegar à tua casa e à casa de mais pessoas. Que possa fazer com que a fraternidade possa chegar dentro do teu lar. Muitas pessoas hoje querem a fraternidade e nós não temos possibilidade de chegar em todos os lugares. Mas as redes sociais nos permitem, nos ajudem, sendo um bem feitor. Nós vamos colocar aqui embaixo o telefone, um QR Code, onde você pode se tornar um bem feitor da fraternidade todos os meses. Você pode contribuir conosco. Outra forma de contribuir é você conhecendo os nossos produtos, adquirindo eles e você vai então ajudar a vida de muitas pessoas. Jovens, crianças, famílias, pessoas que estão no vício das drogas, do álcool a terem esperança. Nós temos aqui os presépios. O tempo do advento é um tempo onde a gente monta o presépio para que a gente possa lembrar que um dia Deus tocou esta terra e um dia Ele mesmo virá. Olha que belo presépio esse. Mostrar para você, por exemplo, elas estão aqui, as velas, e você então pode adquirir na nossa loja. Ela vem numa caixinha muito bonitinha e você monta rapidamente para que você possa estar acendendo as velas junto conosco, além de outros produtos que você pode dar de presente, produtos que evangelizam. O padre falou da doutrina, compre livros católicos, compre livros bons para que você possa ter este material para quando chegar a grande tribulação. Sabe qual é o propósito? Deste dia e desta semana, procure uma confissão. Os pecados que são apagados na confissão não constarão no livro da vida. Portanto, para se preparar para a vinda do Senhor, é preciso estar em estado de graça. Faça a tua confissão para o tempo do advento. Eu finalizo com a benção e dizendo que foi um prazer estar com você. Olha, se você gostou, deixa vários comentários aqui no nosso YouTube, na nossa página, comenta bastante e dá muito like para que este vídeo possa chegar para muitas pessoas. Tá bom? Eu conto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! Fica na paz do Senhor. Amém!